Olha só, uma cena inacreditável, viu? Uma cena inacreditável que a gente mostra pra você, que vem de onde? Do Vale do Jequitionha, na cidade de Araçuaí. Um homem preso pela suspeita de abusar sexualmente de uma adolescente de 15 anos se apresentou na delegacia. Após a prisão, ele conseguiu escalar um muro e fugir. Câmeras de segurança flagraram o momento da fuga. Eu chamo ao vivo o Roberto Tomás, que vai contar pra gente outros detalhes desse caso. Roberto, boa noite pra você. Ei, Saulo, boa noite. Boa noite a todos que acompanham o MG Record essa sexta-feira. Saulo, esse caso ainda preocupa muito as autoridades, Saulo, porque esse homem, ele cometeu o estupro de uma vulnerável, da enteada dele, de 15 anos, e isso no dia 13 de novembro. Esse caso, então, começa a ser investigado a partir do momento que a família, a mãe, vai até a delegacia e dá queixa sobre esse caso, sobre esse estupro, né? E esse homem desaparece, ele ficou mais de 20 dias aí foragido. Então, o delegado traçando aí alguns planos e tentando encontrar o paradeiro desse homem, de repente, na terça-feira agora, na última terça-feira, ele se apresentou à delegacia de Araçuaí. E aí, Saulo, depois de um bate-papo com o delegado, o delegado decidiu prendê-lo por preventiva, né? Ele já tinha o mandado de prisão em aberto, aí decidiu cumpri-lo, levou ele até o hospital, ele fez o corpo de delito, tudo liberado, voltou para a delegacia, então já preso, né? E mesmo apresentando com advogado, não teve condição dele ser liberado, não. Aí, Saulo, ele aproveitou um descuido, foi até a parte de fora da delegacia, teve acesso ao muro e aí conseguiu escalar e pulou para o lado de fora e até agora não foi encontrado. Esse homem de 37 anos, então, é considerado foragido por cometer esse crime de abuso sexual contra a enteada de 15 anos e foi a irmã dela que viu o momento em que ele praticava esse ato e aí contou para a mãe. Depois dessa confusão, ele ainda ficava, nesses 20 dias, foragido, ligando para a mulher, pedindo ela para tirar a queixa e ameaçando. Então, ele achou que, apresentando fora do tempo, o delegado iria liberá-lo com facilidade. Mas não, agora o crime dele, ele está sendo considerado foragido e é procurado em toda a região, lá do Vale do Jequitinhonha, também Vale do Mucuri e, quem sabe, Vale do Rio Doce, aqui na nossa região de cobertura, onde também as polícias já foram acionadas e estão aí sobre vigilância e na tentativa de recapturar esse homem. Saulo Bernardo. Obrigado, Roberto, pela sua participação no MG Record. Boa noite para você e um bom descanso.